Ainda tem um restinho de primeiro tempo pra se tentar alguma coisa. É o Coritiba que tá no ataque, o passo em profundidade. Se atrapalham os zagueiros na salva do Slimane. Rafael Cabral! Insiste o Coritiba! Rafael Cabral de novo! Rafael Cabral apareceu de forma decisiva. Olha só a trombada do Neres com o Luciano Castan. Na frente do Slimane! Na frente do artilheiro argelino! De novo! Obrigado!